De todos os times, quem que você acha que foi melhor? Quem que aproveitou melhor as suas escolhas e que, de repente, a partir do draft vai ter um time muito melhor? O meu favorito é o Pittsburgh Steelers. E junta o draft que foi muito bom com o fato de que o Steelers é encardido, cara. É um time que não tem temporada negativa há 15 anos. É um time que vai pra playoff direto e dá trabalho e tal. O Steelers depende de Russell Wilson e ou Justin Fields jogarem bem. O que é uma incógnita grande. Mas você pega esse time inteiro. Ano passado eles tinham Kenny Pickett, eles tinham Mitchell Trubisky. Se juntavam os três quarterbacks, não dava um. Então agora, pelo menos, você tem uma perspectiva, entendeu? Então me anima bastante o Pittsburgh Steelers, cara. Legal. Agora as perguntas da galera aqui que estão com a gente. Manda. Brando Moraes. Um abraço pra vocês. Ah, transmissão do jogo do Brasil, da NFL no Brasil. Ainda não temos os direitos. A RedeTV ainda não tem os direitos. Estão negociando. Se eles conseguirem negociar, ficaremos muito felizes com a oportunidade. É isso aí. Cara, eu só garanto que vai ter transmissão gratuita. Exato, exatamente. Quem contratou melhor no draft da NFL? É um pouquinho da pergunta que a gente já tinha feito. Acho que foram os Steelers mesmo. Os Steelers. João Vinícius, há expectativas para uma melhor temporada dos Patriots? Cara, eu acho que perspectiva há. O ano passado foi a pior temporada que o Patriots fez desde 92. Que, inclusive, deu a primeira escolha geral em 93. Na era Brady, nunca aconteceu. E com o Mac Jones, aconteceu. Porque ele é esse cara. Mas agora... Eu não acho que é esse ano o Patriots playoff. Até porque a divisão dos Patriots é Bills, Dolphins e Jets. Que está todo mundo se reforçando muito também. Mas, cara, não tem nada mais forte. Já dizia Jogos Rourados. Não tem nada mais forte do que a esperança, Marcelo. E quando vem um cara como Drake May, 1,94 de altura. Um braço forte pra caramba. Aí pega dois wide receivers. Aí pega dois linhas ofensivas. Cara, a esperança existe. Só que é um novo general manager, um novo técnico principal. Um novo coordenador ofensivo, um novo coordenador defensivo. Um novo quarterback, um novo wide receivers. É tudo novo. O que vai virar isso aí? Não sabemos, cara. Quem está perguntando dos Raiders aqui? Ah, o Igor Narrador. O que vocês acharam do draft dos Raiders? Raiders. Dá pra simplificar o draft deles em BPA. Best Player Available. É quando você não pensa em necessidade. Você vai no melhor disponível. E eu não acho essa uma estratégia ruim. Mas é uma estratégia que pode sair pela culatra. Vou dar um exemplo. Primeira rodada, eles foram de Brock Bowers. É um tie-hand espetacular. Melhor escolha disponível. Mas eles pegaram um tie-hand muito bom no ano passado. Então, é esse negócio. Você não tem quarterback. Os running backs são um problema. Mas você vai no tie-hand de novo. Entendeu? Então, você não está cumprindo necessidades. Mas, de repente, isso paga. Porque você tem as estrelas. Entendeu? É uma estratégia arriscada. E que a gente vai ver. Porque, beleza. Brock Bowers e Davante Adams é espetacular. Quem que vai passar para esses caras, né? É uma dúvida. O Igor Mendes, aqui, para fechar a pergunta. As pessoas já estão olhando para o ano que vem, né? Você estava mostrando ontem. O Rafão já estava fazendo mock do ano que vem. Os caras são rápido, rapaz. Já tem... Ele está preocupado. Ele acha que a classe de quarterbacks do ano que vem não vai ser tão boa quanto a desse ano. Com certeza. É mesmo? Com certeza. Cara, sempre pode vir um ano... Pô, pega um cara mediano aí. Vou pensar em Queen Newers, que é um quarterback interessante aí. Vamos supor que ele faça uma temporada espetacular esse ano. Ele vai para o draft do ano que vem muito bem cotado. O Jaden Daniels não era cotado para ser o segundo escolhido no ano passado. Mas uma temporada boa muda tudo. Isso é verdade. Mas hoje a perspectiva é de... Talvez um quarterback na primeira rodada. Talvez. Então... Que é o Shader Sanders lá de Colorado. Mas é um cara que a gente precisa ver evoluir também. Eu estou muito intrigado com um cara, Marcelo. Você vai gostar disso. Que é o Travis Hunter. Que é da mesma faculdade, de Colorado. Que ele é wide e corner. Ou seja, ele joga no ataque recebendo. E aí, quando muda, ele joga na defesa marcando o recebedor. Pô, louco, gente. Vai tomar emprego de um monte. Pois é. Na NFL, a NFL não gosta disso. Porque, cara, faz uma coisa bem. Só que ele é muito bom, cara, nas duas. Entendeu? Muito bom. Então, vai ser interessante ver o que acontece com ele no ano que vem. Meu caro Gabriel Golim. Poxa vida. Obrigado, parceiro. Viu? Eu que agradeço. Uma honra. Nesse início de caminhada nosso. Golim Esporte, certo? É isso. É isso. Pode seguir aí nas redes, tudo. Se a galera quiser acompanhar. E, Marcelo, sou seu fã. Já falo isso quase toda semana. E, quando quiser, é só me chamar, meu amigo. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado.